Olá pessoal, você que está acompanhando o Repórter Fala Sério Nessa tarde já de quarta-feira, né? A gente está aqui na rua ACM, na Caixa d'Agua Dona Dora encontrou o filho caído aqui no corredor Você que está acompanhando o Repórter Fala Sério O nome desse senhor é Deraldo E a mãe, enquanto a mãe foi lá no centro, na hora que voltou Ele estava já aqui, ela chegou, ele está sem sinais vitais E aí a gente ligou para a SAMU A SAMU disse que não poderia vir, tinha que ir atrás de um médico no posto Acionar a polícia militar E eu desconcordei com ela Fiquei assim, eu disse, poxa, como é que pode? Vocês têm que vir para dar o atendimento Eu não sou médico, a polícia militar E não pode ir Primeiro tem que ter a SAMU, o médico, para Olhar se a vítima ainda está com sinais de vida Ah, mas tem que ver e tal, tem que ligar e tal Então eu peguei e desliguei o telefone Eu disse, tá bom senhora, muito obrigado E mais ou menos dez minutos depois, ela ligou Pedindo para falar E disse que está enviando, vai enviar a SAMU Que entrou em contato com a polícia civil para vir também até o local Mas está aí É triste para a situação, a gente fazendo esse registro aqui nesse momento Ele deve ter caído Aqui, a sandália dele está aqui Ele foi até o corredor E deve ter passado mal ali Ele não resistiu A mãe saiu, foi até o posto ali para ver se Encontra um médico Logo depois o pessoal ligou Quando ligou, ela já tinha saído Já atrás de um médico A gente está aguardando Se encontra aqui nesse corredor A gente está aqui nesse momento